Olá, começa agora mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. O INSS definiu os procedimentos para a revisão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Vamos falar com o Ney Pereira. Ney, quantos benefícios devem ser revisados? Bom dia para você. Bom dia, Renata. A partir de setembro, o governo vai convocar 1 milhão e 100 mil aposentados por invalidez e 530 mil trabalhadores que recebem o auxílio-doença para a revisão dos benefícios. Essa revisão será feita por médicos peritos do INSS e pelos supervisores desses médicos. As informações do sistema do INSS serão comparadas com documentos e exames apresentados pelos beneficiários. Aqueles que apresentarem capacidade para o trabalho terão os benefícios suspensos. Tanto os aposentados por invalidez quanto os que recebem o auxílio-doença serão convocados por ordem de idade. Primeiro, os mais jovens. E atenção, os aposentados por invalidez com mais de 60 anos não vão passar por essa revisão. Renata? Obrigada, Ney, pelas suas informações. E o mercado financeiro melhorou a estimativa de crescimento da nossa economia para o ano que vem. Vamos saber os detalhes ao vivo com João Pedro Neto, que está lá no Palácio do Planalto. Oi, João Pedro. Oi, Renata. Exatamente. Os dados do Boletim Focus, que é uma pesquisa feita semanalmente pelo Banco Central, junto a analistas do mercado financeiro, mostram uma projeção de crescimento maior da economia brasileira em 2017 em relação a uma semana atrás. Os analistas financeiros revisaram a projeção de crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto Brasileiro, de 1,1 para 1,2% no ano que vem. De acordo com a pesquisa, o mercado também prevê uma inflação menor de 5,12% frente aos 5,14% previstos anteriormente. O governo federal também já havia revisado as projeções de crescimento da economia brasileira em 2017. O governo revisou essas projeções na semana passada, que passaram, portanto, de um crescimento de 1,2% do PIB em 2017 para um crescimento de 1,6% do PIB no ano que vem. Essas estimativas foram revisadas depois da melhora em uma série de indicadores da economia brasileira, como o de confiança entre o setor produtivo e também de produção na indústria nacional. De acordo com a equipe econômica do governo federal, essa melhora na expectativa para o crescimento da economia no ano que vem vai ser importante, vai trazer impactos positivos na geração de emprego e de renda no país e também vai ser importante para as contas públicas do país no ano que vem. Renata. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações e vamos agora falar de Olimpíadas. Das 19 medalhas conquistadas pelo Brasil nos Jogos Olímpicos Rio 2016, 12 foram de atletas militares. São as forças armadas investindo pesado não só na segurança do país, mas também no esporte brasileiro. Nos Jogos Rio 2016, os atletas militares conquistaram o dobro de medalhas alcançadas nas Olimpíadas de Londres em 2012. Eles competiram em 27 modalidades e representaram 30% da delegação brasileira e garantiram as medalhas de ouro do país nas modalidades individuais. Para mim é um orgulho poder fazer parte das forças armadas, em particular da Marinha, sou terceiro sargento da Marinha, entrei em 2010, então já tenho uma longa caminhada com eles e eu acho que fez muita diferença nessas Olimpíadas, os resultados todos que a gente teve. A gente tem 12 atletas até o momento das forças armadas medalhistas, então tu vê a grandeza que isso se tornou. Além da parte da honra, o apoio que eu recebi foi muito importante. Eu falo que foi um divisor de águas na minha carreira, porque em 2013, quando eu entrei no programa, eu já não sabia como que eu ia me manter no cheiro esportivo, eu estava fazendo faculdade e quando eu entrei para o exército já foi uma maneira de eu me profissionalizar no esporte. Os militares que competiram nos Jogos Olímpicos fazem parte do programa de alto rendimento das forças armadas, que atualmente conta com 670 atletas. Eles são admitidos por editais públicos de seleção e passam a ganhar um salário de acordo com a patente. Além disso, contam com locais para os treinamentos e acompanhamento de equipes técnicas. Tudo que a gente precisou agora de estrutura para treinamento aqui no Brasil, a gente fez alguns treinos lá no CEFAM e a gente tinha toda a estrutura, tatame para joga-joga, tinha estrutura para compor todos os atletas que estavam ajudando a gente na nossa preparação, que cada atleta tinha 5, 6 ajudantes, então acho que tudo que a gente precisou para essa conquista de medalha não faltou. O principal, acho que agora a gente vai ter um espaço onde treinar, continuar os treinamentos, quando eu estiver lá fora, vir para o Brasil, fazer esses intercâmbios, isso vai dar uma boa ajuda. A meta do Ministério da Defesa era classificar 100 atletas e alcançar 10 medalhas nas Olimpíadas de 2016. No total, 145 militares participaram dos Jogos e conquistaram 12 medalhas. Desempenho que leva as Forças Armadas a planejarem uma ampliação do programa. Nós pretendemos, inclusive, ampliar esse segmento com a ajuda dos demais ministérios parceiros, também estamos abertos à participação de empresas e das próprias confederações, então estamos plenamente disponíveis para isso. E o ministro das Relações Exteriores, José Serra, disse que as Olimpíadas do Rio de Janeiro ajudaram a melhorar a autoestima do povo brasileiro. Ele destacou o desempenho dos nossos atletas e a organização do evento. O espetáculo inicial foi maravilhoso e para o Brasil, além disso, o desempenho agradou bastante, porque é a Olimpíada na qual ganhamos mais medalhas, mais medalhas de ouro e mais ainda, ganhamos a Olimpíada do futebol, que o Brasil, apesar de ser o maior campeão do mundo, nós somos o país que tem mais campeonatos mundiais, não tinha o título das Olimpíadas e hoje e agora passou a ter. Portanto, tudo isso, eu creio, contribuirá para melhorar a autoestima do Brasil e nós bem que estamos precisando disso. E nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.